Fala na ação alvinegra! Sim, top 5 principais notícias do Corinthians hoje pra vocês. E vamos falar de Luan. Sim, lembram de Luan? São 19 jogos sem ser relacionado para o banco de reservas. O meio de 29 anos está afastado do Corinthians há algumas semanas por conta de problemas físicos. Uma dor no quadril, uma lesão não constatada, afastou o jogador de treinamentos e de vários jogos. Vitor Pereira teria se reunido com o Luan nesta manhã durante umas duas horas pra acertar os pontos e o jogador se dispôs a jogar contra o Fluminense e o Boca Juniors. O que ocorre é que essa informação não tem confirmação. Nenhuma fonte no CT confirma essa informação. A imprensa não tem acesso ao CT, treinamentos, quem está lesionado, quem está disponível. Então as fontes internas não confirmam nem negam. Luan, 29 anos, salário de 800 mil reais. 25 milhões de reais foi o custo do jogador que está afastado praticamente das atividades de bola com o Corinthians. E está sendo cotado pra ser a pior contratação da história do Corinthians. Vocês, nesse histórico, nesse contexto, neste momento crítico de lesões e DM cheio, vocês colocariam Luan em campo? Dê sua opinião. Comente aqui embaixo pra ver se você daria essa oportunidade. Contra o Fluminense? Ou contra o Boca? Ou contra os dois times? Não se esquece. Vamos ver como vai ser a repercussão em relação à possibilidade de Luan em campo neste sábado. Chegou até aqui. Hora de se inscrever no nosso canal, curtir e comentar. Ok? A segunda notícia. Libertadores. Sim, a Comebol abriu o processo disciplinar contra o Boca Juniors. Vocês acham que haverá punição? Pois é, o Boca Juniors tem sete dias pra fazer a sua defesa escrita e entregar aos juízes, que terão mais cinco dias. Daí, doze dias. Se for presencial, ainda mais tempo, porque vai ter todo o trâmite de comparecimento dos advogados, das defesas, etc. Ou seja, se não houver um pedido liminal urgente de algum juiz, que o juiz defira, sem punição por Boca Juniors, para os atos racistas e nazistas provocados por torcedores durante a partida entre Corinthians e Boca Juniors na Anel Quimacarena. É, quem disse que a Comebol ia punir o Boca Juniors? Quem acreditou? Não existe isso. Mas vamos falar um segundo fato legal da Libertadores também. O Corinthians entrou com oito, sim, oito titulares oriundos da categoria de base. Vamos lembrar? Fagner na direita, João Vitor, Raul Gustavo e Piton. Linha defensiva toda da base, tá? Tem o Rony, tem o Watson, o Gustavo Monton e o Willian lá na frente. Os únicos que não faziam parte das categorias de base é Cássio, que já está há um tempão no Corinthians, Juliano e Roger Guedes. Então, o Corinthians iguala seu número de jogadores formados na base em uma edição da Libertadores. A última vez que isso ocorreu também foi contra o Boca Juniors em La Bombonera, certo? E também tivemos duas vezes em 91 e em 99 contra o Broca Juniors, que a gente perdeu na Bombonera e contra o Cerro Portenho, que a gente aplicou uma goleada de 8 a 2. Ali a gente 5 oriundos da categoria de base. Beleza? Vamos para a terceira notícia. Agora é hora das categorias de base. Nossa terceira notícia fala da possibilidade de perder duas joias da nossa categoria. Lucas Beleza e Kevin, ambos de 19 anos, já podem assinar o contrato com outro clube. É um pré-contrato, porque o contrato deles vai até o final do ano e passou dia 30, já é hora de possibilidade de assinar o contrato. Os dois jogadores estão afastados desde o começo do ano, por conta desse embrólio do contrato. E o Corinthians pode perder essas revelações. Os motivos específicos? Proposta salarial, eles entendem que devem ganhar mais. E eles veem a dificuldade de entrar na equipe de Vitor Pereira jogando no Sub-20. Nesse motivo, eu já discordo. Todo jogador que tem qualidade, Vitor Pereira, está colocando para jogar. Inclusive, a gente tem o Robert Hernandes de 18 anos, que está aí. O Wesley já jogou com 17 anos. Então, ter qualidade, treinar bem, vai para o jogo. Tanto é que contra o Fluminense, possivelmente, a gente vai jogar com um time Sub-20. E é o que está sendo especulado para esse jogo. Certo? Então, essas duas possibilidades. Uma, tem razão em relação ao salário. Não sei quanto é que está sendo discutido, a valorização. E a segunda, é essa possibilidade do espaço que eu acho que cabe ao jogador abrir esse espaço. E não dar carteirada de que vai renovar o contrato para ter essa possibilidade de jogar no time principal. Treina, se destaca e vai para o jogo. É assim que tem que ser no Corinthians. Alerta para o Corinthians também em relação a Giovani. Está acabando o período de empréstimo. E tem que pagar 3 milhões para o Capivariano. Senão, vamos perder mais uma joia da base. E esse vale a pena. Estamos na quarta notícia. Sim, hoje foi o Yuri Day. O jogador se pronunciou nas redes sociais. Falou com a fiel torcida. Se diz ansioso de jogar pelo Corinthians. Conheceu a fiel, sim. Ele esteve lá na Arena Corinthians. No jogo contra o Boca Juniors. Falou que agora ele reconhece a torcida que o 12º jogador e a ansiedade dele é muito grande de estar em campo. Ele, infelizmente, vai ficar 5 jogos ainda só em treinamentos. Porque a janela de transferências é só para o dia 18 de julho. Então, ele só vai estar liberado, na verdade, para o jogo contra o Coxa na Neo Química Arena dia 20. Apenas nesse período que ele vai poder estrear com a camisa do Corinthians. Mas a ansiedade do jogador, a felicidade, já se vê muito nas fotos, nos vídeos. Isso é bem legal para se enturmar. Inclusive, foi registrada uma foto com o Bruno Mendes em que eles se abraçam. Né? DVD. É assim mesmo. A tristeza de Bruno Mendes está muito escancarada na cara dele, nas fotos que ele apresenta. E nas postagens na rede social. Né? Baldasso. É assim mesmo. Vamos para a última notícia. E vamos para a nossa última notícia. Robson, Bambu. Sim, o zagueiro do Corinthians é hoje a sexta opção no banco de reservas. Vamos lá? João Vitor, Raul Gustavo, Gil, Robert Renan, Bruno Mendes e Bambu. Sim, ele é o sexto. Ele, inclusive, foi cortado do banco de reserva contra o Boca Juniors por opção técnica. Então, ele não vem agradando. Depois do incidente com o Always Red ali, ele simplesmente deixou de ter confiança de jogar futebol. Não consegue dar um passe de dois metros, não consegue marcar. Você pode caracterizar que ele ficou no limite de um pênalti contra o Goiás. Então, ele está em baixa técnica. E o Corinthians vê com uma possibilidade a rescisão antecipada do seu contrato de empréstimo já nesse mês de julho. Que é a abertura da transferência internacional. Ele tem alguns problemas extracampo. Que são problemas em baladas. E, principalmente, a questão de treinamentos. Falta em treinamentos exatamente por essas baladas. Nem vou entrar na questão da acusação de estupro. Porque se mostrou inocente. E até já tem um tempo já. Mas, hoje, a diretoria vê com bons olhos a rescisão do contrato. Talvez até a possibilidade de uma contratação de um outro zagueiro. Porque, logo, vou postar. Tem muita informação sobre os zagueiros do Corinthians. Quatro jogadores da zaga têm propostas ou sondagens. E essa é uma preocupação que o Corinthians deve ter na rescisão de Robson Bambu. Gostou do nosso conteúdo? Pronto. Então, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Ok? Vamos para a próxima. Um forte abraço. E vai, Corinthians! E vai, Corinthians!